Música Mas aquela vez Lázaro Eh caralho Lázaro, já tá no ar Já tá no ar, né caralho Está no ar Jormy Jackson Vídeos, Produções, Escândalos E qual é o escândalo da vez? O Jormis Jackson não falou o nome dele. Jormis Jackson. Mas não é Jackson? Jackson. Jormis e Jackson. Então não é Jormis Jackson. Jormis e Jackson. Mas eu não falou o e. Eu falei e. É porque eu falei e. Eu não falou. Falta na produção. Primeira parte. Produção silêncio. A produtora querendo. O vice mano. O vice mano. Provavelmente você derrubou a primeira parte. Do desafio da Siriguela com o quimento. Falou? Falou. A nossa produção. Acha que salvou. Eu não tenho paciência para quem vai começar. A câmera não é da produção. A câmera é de um dos apresentadores. Tem que saber aí. Está muito boa. Está muito boa. Está muito boa. Está muito boa. A bateria aqui. Nós voltaríamos no começo. Vamos explicar como é que funciona. Não é Siriguela doido. Não é pimenta não. Recapitulado né. Siriguela pimenta. Pegaram na pedra. É Siriguela. Que você só vai encontrar no nosso bar. Nosso bar. Não é porque não é nosso não. Não é porque é nosso não. Porque o nome do bar é nosso. É Tietileuza. É Tietileuza e Jumar. Só lembrança. Esse negócio que ele falou né. O que é engraçado. Só está detectando o rosto dele. É sério. mas naucas do bar, Essp awake. Onyinauza desde aqui. Ah ela voltou! Dá um pouco pra casa mas mettre. Olha uns santos. Já viu. Tá ligado. Já viu. Ficou assim. Tá guardado into thisina. Tchau, tchau.